Oh, 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 novinha tão sensual Desce, desliza por cima do pau Me faz um favor, vem, relaxa e me estica Vai relaxar na pica, vem menina na pica Vai de novo na pica, se concentra na pica Vai relaxar na pica, vem menina na pica Vai de novo na pica Essas novinha é foda Essas novinha é foda Na hora do amor, ela joga Do seco em cima da piroca Ela joga, ela joga Na hora do amor, ela joga Do seco em cima da piroca Na hora do amor, ela joga Do seco em cima da piroca Se não sai da noite, vai relaxar na pica Vem menina na pica Vem menina na pica Se não sai da noite, vai relaxar na pica Vem menina na pica Vem novinha, hoje eu tô legal Rebola o goi sozinho, devagarinho no pau Vem novinha, hoje eu tô legal Rebola o goi sozinho, devagarinho no pau Vem novinha, hoje eu tô legal Rebola o goi sozinho, devagarinho no pau Oh, 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 novinha tão sensual Desce, desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me estica Se concentra na pica Vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Essas novinha é foda, essas novinha é foda Na hora do amor ela joga, você com cima da piroca Ela joga, ela joga, na hora do amor ela joga, você com cima da piroca Na hora do amor ela joga, você com cima da piroca Vem novinha, hoje eu tô legal, rebolo dois sozinho, devagarinho no pau Vem novinha, hoje eu tô legal, rebolo dois sozinho, devagarinho no pau Vem novinha, hoje eu tô legal, rebolo dois sozinho, devagarinho no pau Vem novinha, hoje eu tô legal, rebolo dois sozinho, devagarinho no pau